Muito boa tarde a todos, é um prazer encontrá-los aqui nessa tarde de segunda-feira, em que teremos um encontro, um bate-papo muito agradável sobre um dos nomes mais prestigiados da cultura brasileira, que representou, por assim dizer, a música no movimento de 1922 e é hoje, ainda e com muita justiça, pontuado por tantos quantos se dedicam ao estudo da cultura brasileira, sobretudo na área musical. E para iniciarmos, darmos seguimento a esse encontro, eu convido para vir ao palco dois grandes especialistas na obra de Heitor Villalobos, o maestro Gil Jardim, por favor, e o professor Alexandre Picarelli. Agradeço muito a presença dos dois aqui e tenho certeza que essa nossa conversa enriquecerá muito o saber de todos nós sobre essa figura tão querida e tão importante no panorama cultural brasileiro, que é Heitor Villalobos. Bem, há um projeto de um evento que está sendo organizado pelo professor Picarelli e também pelo maestro Gil Jardim, intitulado Voos de Vila, Impressões Rápidas sobre Todo o Brasil. Então, pelo título, já temos uma ideia bem clara de que o sentido desse encontro, dessa proposta, é de apresentar a obra de Heitor Villalobos dentro do panorama cultural brasileiro como um todo. Heitor Villalobos, ele é um compositor cujo temário tem muito a ver com as raízes culturais brasileiras, é um, por assim dizer, um brasilianista nativo, porque é dedicado às coisas brasileiras em todo o seu fazer musical, e esse encontro que está sendo organizado aqui no Rio de Janeiro, é um encontro que está passando por algumas capitais brasileiras, conforme eu vi na programação, e aqui no Rio de Janeiro, será amanhã, dia 4, no Teatro Riachuelo. Estão todos convidados para comparecer, tenho certeza que será muito agradável e enriquecedor. E a minha ideia, portanto, nesse encontro com o Gil Jardim e o Alexandre Picarelli, é trazer uma notícia desse grande projeto, desse evento, mas antes, embora eu creia que a maioria tenha noção de quem são os nossos dois convidados, eu gostaria, digamos, por uma questão protocolar, que é o hábito da nossa academia, fazer uma breve, uma sucinta apresentação dos dois. Gil Jardim é músico, maestro, compositor e arranjador, foi docente da Universidade de São Paulo por mais de 30 anos. Dirigiu o Departamento de Música da Escola de Comunicação e Artes de 2006 a 2009, onde lecionou regência orquestral e dirigiu a orquestra da instituição. Orquestra de Câmara da Escola de Comunicação e Artes da USP. Essa atuação como diretor foi entre 2001 e 2023, portanto, um largo período à frente da orquestra. Criou e produziu os festivais internacionais e violão de Leo Brauer, maravilhoso vitalista cubano. E dirigiu a orquestra sinfônica da USP entre 2022 e 2023. Desenvolveu históricas colaborações com Milton Nascimento, Gilberto Gil, Naná Vasconcelos, Egberto Gismonti, Chico César, César Camargo, Dori Caymmi. Vejam como está sempre muito bem acompanhado o nosso Gil Jardim. Dirigiu importantes orquestras na América Latina, Estados Unidos e Europa, além das principais orquestras brasileiras. É autor do livro O Estilo Antropofágico, de Heitor Villalobos e do CD Villalobos em Paris, agraciado com o Prime de Cultura, da revista Bravo e com o prêmio de Aquazon d'Or. Então, esse é o nosso querido Gil Jardim. Nosso outro convidado, o professor Alexandre Ficcarelli, um oboísta, realizou os seus estudos na Escola Superior de Música de Stuttgart, havendo concluído esses estudos em 1996 com os títulos de Orchester Diplom e Aufbaum Studium, que significa ter concluído a graduação e a pós-graduação, respectivamente. Realizou também um mestrado em Artes com especialização em Música pela Universidade de São Paulo. Durante sua estado europeia, participou de diversas formações instrumentais, entre elas a Deutsche Kämmerakademie, a Orquestra de Câmara de Stuttgart, a Barca da Academie e a Bar Collegium Stuttgart, Orquestra Sinfônica do Festival de Holstein e também participou da Orquestra Filarmônica da cidade de Ur. Foi membro do Grupo Instrumental de Música Contemporânea Camerata Aberta, onde atuou desde a sua criação em 2014, participando em concertos no Brasil e no exterior. Ganhou o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte, em 2010, e o prêmio Bravo de Música, em 2012, pelo melhor CD de Música erudito. O nosso convidado, Alexandre Ficcarelli, também ocupou o cargo de primeiro oboísta da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, entre 1996 e 2022, um largo período também. É professor da Universidade de São Paulo, desde 2012, e leciona no Departamento de Música da Escola de Comunicações e Artes. Portanto, como vocês podem perceber, eu estou aqui muito bem acompanhado, com dois grandes especialistas, que vão nos dar uma notícia não só pelo evento que estão patrocinando, e cuja exibição será amanhã, lá no Teatro Riachuelo, como também fazer um passeio, digamos, pela obra de Vila Lobos. Eu estava comentando com os dois, pouco antes de iniciarmos, e nos meus tempos idos e vividos de violonista amador, eu tinha no meu, também, paupérrimo repertório, duas peças que eram consideradas, para qualquer violonista, fosse amador ou profissional, obrigatórias. O estudo número um, de Vila Lobos, e o nosso choro número um, em mim é nova. E, infelizmente, uma artrite psoriática me selou o punho esquerdo, e o mundo ficou livre de um, de mais um violonista, né, que agredia o violão. Mas, mas a minha, digamos, paixão e o meu apreço por Vila Lobos continuou o verde sempre, e eu gostaria de saber, até para iniciarmos esse diálogo, como que o Gil vê, dentro, no conjunto da obra de Vila Lobos, né, que é uma obra realmente magnificente, como você situa as suas composições para o violão, especificamente? É um prazer imenso estar aqui na ADL, e estar aqui contigo, Ricardo. Enfim, deixo esse livro para você, que é fruto de doutorado, livro de docência, então, é o que você citou, tá? Muito obrigado. O Vila, com o violão, ele, na verdade, está desligado. Pronto, pronto. Está ligado? Oi? Alô? Alô? Pronto, pronto. Na verdade, o Vila tem um encontro com Segovia, e já tinha composto algumas coisas. Segovia era um grande virtuoso violão, não é? E já tinha ali os seus prelúdios, não é? Alguns dos seus estudos prontos. Mas o fato é que ele cria, pela primeira vez, um, como fala assim, um acervo, um catálogo interessante, com os dez estudos, com os cinco prelúdios e com o choro, essa coisa toda, não é? Com o concerto para violão em pequeno queijo. Há também uma ideia que se difundiu no público leivo, pelo menos, de que o Vila dignificou o violão dentro do panorama da música brasileira. O Vila, como em muitos aspectos, em muitos setores, em muitos meios de expressão, ele, na verdade, será um transgressor. Ele vai escrever coisas que, até então, ainda não está bom esse... Pronto, está trocado. Ele é um transgressor. Ele vai escrever coisas com um tipo de técnica que transcende as maneiras habituais de se tocar o violão. Esses acordes paralelos que correm o braço. Isso tudo não era costume, não é? Gostaria de dizer, já, você citou também o Léo Brower. O Léo Brower é um dos primeiros a gravar toda a obra do Vila Loucos e de seguir esse legado do Vila, porque ele é um dos grandes compositor... Está vivo ainda o Léo. Trouxemos ele quatro vezes para o Departamento de Música da Escola da USP. Acho que já passou dos 90, não? Eu acho que sim. Mas, o que eu saiba, ele nunca foi fortão. Mas ele está bem, eu acho, de saúde. E ele continua a obra do Vila, escrevendo um catálogo imenso. Ele é especialista em violão. Agora, o Vila tem uma presença marcante em movimentos, digamos, maiores, que ultrapassam o mundo da música, como foi o caso da Semana de Arte Moderna, em 1922. e, como você disse, ele e os demais partícipes daquele movimento eram transgressores, porque, pelo menos, buscavam uma nova linguagem que dissesse mais sobre um Brasil que era pouco conhecido da elite cultural, dos salões. Como é que você situa a obra do Vila Lopes nesse sentido da brasilidade, como expressão de brasilidade? Olha, e já essa questão não é fácil de ser definida. O que faz a música do Vila ser brasileira? O que faz a música do Gershwin ser americana? O que faz? Quais são os traços estilísticos nessa linguagem que traz esse tipo de nacionalidade? Bem, ele se aparata de ritmos, de articulações da própria língua. A coisa indígena está muito presente nele, a coisa negra está muito presente nele. e ele vai buscar o folclore. O Vila diz frases que ficaram muito famosas, quando se pergunta o que é folclore, ele diz, o folclore sou eu. E, na verdade, ele vai escrever muito a la folclore. É incrível, porque, por exemplo, na obra, os meios de expressão em Vila têm uma certa unidade. A música sinfônica pouco inicita folclore. Paquianas 4, o que a gente está fazendo, tem o Mildim, a dança, não é? E tem o Caicó. O Mana, deixa eu ir. Então, só essas duas. Já para o guia prático, para a obra de piano, que é muito francesa, já tem muito, muito, muito. Tem as cirandas, as cirandinhas. Mas o guia prático, então, que é a coisa vocal e didática, essa está repleta do folclore. Essa identificação, que é um movimento, na verdade, universal. Uma coisa que me pega muito, Ricardo, com o Vila, é que ele, então, nasce em 87, 1887, que está a um ano da Lei Áurea, um ano da proclamação da República. E vai morrer em 59, a um ano da inauguração de Brasília com os mísseis norte-americanos em Fernando de Noronha. Isso tudo, para mim, representa que Vila viveu num século XX que andou ágil, que saiu do país colonial, enfim, virou república, enfim, isso foi... Isso andou muito rápido. E é nesse percurso que eu acho que o Vila, numa época onde o padrão era, o padrão europeu, alemão, francês, até italiano, poderia dizer, europeu, como modelo de linguagem. E existe um movimento universal que é nacionalista. O Manuel de Faia vai buscar a música espanhola, enfim. E o Vila vai fazer isso aqui como Bela Bardo, como Codale, como ginasteira aqui na Argentina. Todos vão buscar suas raízes. E o Vila faz isso também. Agora, Alexandre, uma curiosidade que eu tenho que você leciona na orquestração, não é? Lá na USP. E como que você situa, do ponto de vista didático, nas suas aulas, a obra do Vila Lopes? Quer dizer, é uma obra que se presta, digamos, para a construção de material didático para os seus alunos? Bom, obrigado pela introdução, primeiramente, pelo convite de estar aqui. Respondendo a sua pergunta, o Vila Lopes, assim como o principal compositor, o principal modelo da nossa cultura, que traz justamente esses traços da nacionalidade, e justamente o que o Gil falou, muito buscado por outros compositores em cada um dos seus países de origem, ele se presta, sim, ao estudo dentro da didática dos seus instrumentos específicos. nós temos uma literatura bastante vasta de música de câmara com obras do Vila Lobos, então, com a participação do Ovoé, especificamente, o meu instrumento, temos desde o Du até o Noneto, e aí para lançando os maiores, de câmara e até chegar no sinfone. Como o Gil mesmo mencionou, o trabalho sinfônico dele não tem os traços nacionalistas, a não ser na Sinfonia X, que é a Meríndia, então, é um repertório menos conhecido, mas nem por isso menos interessante. Então, é uma maneira de Vila abordar a cultura geral, e, como foi mencionado, sua primeira pergunta sobre a obra de violão, para o Gil, ele só tem obra solo para violão e para piano. Todos os outros instrumentos estão inseridos nesse contexto de música de câmara ou orquestral. E como que os alunos recebem a obra do Vila? Sobretudo, puxando um pouquinho aqui a brasa, na área do violão. Bom, nós temos um excelente professor na USP, que é o Edelton Broebbin, que também já gravou Vila Lobos, e Francisco Mignone, e outros compositores brasileiros. Meu campo de estudo também é a música brasileira, sou filho de compositor, então, meu mestrado foi sobre Francisco Mignone, o doutorado sobre Ernst Widmer, que é um suíço brasileiro, que se radicou na Bahia. respondendo a sua pergunta, os alunos de violão todos trabalham no Vila Lobos. Então, faz parte do repertório mundial, não só nacional, não só paulista, mas mundial. É um repertório que é realmente muito importante para o violônio. Agora, uma outra curiosidade que eu tenho, e fazendo aqui um paralelo com a minha atividade como filólogo, porque quando nós ensinamos a língua no texto, que é uma das atividades do filólogo, nós temos uma certa dificuldade no estabelecimento do texto. Chegar ao texto fidedigno, que será o texto então trabalhado pelos alunos em sala de aula. Por exemplo, um romance machadiano tem várias edições e cada edição apresenta esta e aquela diferença às vezes até provocada pelo editor. Então, uma das tarefas do filólogo é estabelecer o texto e levá-lo então para análise na sala de aula. Isso acontece na seara da música também? Quer dizer, as partituras distintas entre si? Sim, com certeza. Com certeza. O caso do Will é um caso bastante peculiar porque a maioria das peças dele foi editada na França e através dos seus contatos que ele estabeleceu durante as duas viagens que ele esteve em Paris e as partituras francesas são conhecidas por apresentar muitos erros. Ah, é? É. então tem um trabalho gigantesco de realmente procurar a qualidade da edição para poder partir para uma interpretação. Então, isso não é só uma particularidade do Will mas com diversos outros compositores e é sabido aqui que no Brasil a gente não tem muitas editoras tivemos em um período algumas editoras mas para a música realmente são pouquíssimas editoras que produzem um catálogo de compositores brasileiros. Está ótimo. Agora, Gil, vamos conversar um pouquinho sobre o encontro de amanhã lá no Teatro de Ajoel. O que o público pode esperar nesse encontro? Eu penso assim que a relação com o Vila vou atualizar alguma coisa o Alexandre é o atual diretor do departamento de música na USP e, Ricardo, pasme, mas eu estou no meu terceiro dia de aposentado 39 anos de docência 39 anos de docência Mas a expressão de leveza no rosto Exatamente. Então, é uma vida toda e o que eu quero dizer é que uma vida toda muito em torno dos meus trabalhos de pesquisa sempre giraram em torno do Vila e a gente tem a princípio o desejo de interpretar o Vila da melhor forma possível da forma mais coerente possível estudando todas as possibilidades de equilíbrio que as partituras do Vila propõem mas, nesse momento nascem Voos de Vila por outra intenção deixando de ser um pouco mais acadêmico e passando a ser um pouco mais poeta Então, tem dois movimentos importantes nesse Voos de Vila A primeira delas é que passei alguns meses trabalhando reescrevendo duas obras do Vila o Irapuru e a Baquianas 4 para um ensemble para um grupo de 16 músicos um de cada de cordas um quinteto de cordas dois violinos viola, cello e baixo e daí uma flauta que toca flautim um oboe que toca corna inglese um clarinete que toca clarone um fagote um sax uma trompa um trompete um trombone um piano uma harpa e um percussionista sinfônico isso da 16 Esse grupo o ensemble não é lá da USP não na primeira versão de voos que era integralmente 100% só obras do Vila tinha muito mais colegas nesse momento não nesse momento mesmo isso é depende muito da agenda de cada um enfim é então isso então teve essa história de uma redução o que é essa redução são obras que se toca com uma orquestra de 90 100 músicos e que você pode ouvi-las de uma forma mais camerística de uma forma se possamos ouvir dentro dessa sala uma obra que precisaria estar dentro de um teatro imenso e tudo mais isso tem significados porque você faz uma coisa mais intimista isso era uma prática do começo do século XX que Schoenberg fazia com as obras de Mahler por exemplo que eram grandiosas e se faziam versões pequenas para se tocar numa sociedade de música em que se tocava com o piano e outros instrumentos um pequeno grupo fazendo essas obras você vê lá para a medida da Fauna por exemplo com uma versão orientada pelo Schoenberg também que é uma orquestra grande imensa e é lindo para ter 13 músicos esse tipo de essa prática tem sido cada vez mais recorrente cada vez mais recorrente sabe então tem esse movimento essas obras que estão com esses músicos para o Volos de Vila eu agrego mais três músicos dois percussionistas um deles é o Paulo Santos fundador do Acti não sei se tem registro alguns talvez conheçam que é um grupo mineiro Belo Horizonte que faziam que construíam tocavam com instrumentos construídos por eles próprios que criaram uma linguagem muito própria e fizeram muitos trabalhos com Fibb Glass por exemplo andaram por esse planeta todo e Aricolares são dois percussionistas que fazem esse giro essas impressões rápidas sobre todo o Brasil nós vamos contextualizar a música que está na senzala vai para a metrópole vai para o Rio São Francisco vai para o Amazonas e enfim esse foi o movimento então das reduções e o outro foi escolher determinadas canções do Vila e determinadas canções de alguns compositores da música popular brasileira e com que parâmetros se escolheu fiz juntei mais de 60 70 canções que falassem de pássaros porque nós temos o nosso irapuru que é o coração desse voo de vila exato que é o coração desse voo de vila é o irapuru e na verdade tem uma canção chamada voo que não está dessa vez no nosso repertório mas esse voo de vila é para também fazer uma brincadeira com o voo de vila mas é essa o que que significa para onde o que foi feito de vila o que podemos fazer com vila agora nesse grupo Vila Brasil Ansemble eu não estou percebendo aqui cantores são só músicos é isso? ou não há na programação nenhum cantor tem vai ter uma cantora que é a nossa convidada ah desculpe está aqui dentro está aqui e é carioquíssima é uma Luísa Lacerda Luísa Lacerda e conheci há pouco tempo em São Paulo cantando com o Guinga não é? e fazendo um espetáculo na casa de Francisca fui especialmente para vê-los me apaixonei uma voz maravilhosa fresca Luísa tem por volta dos 30 enfim vai é uma coisa muito promissora vai ser um grande nome da música popular brasileira com certeza agora vocês estão circulando pelo que eu vi em quatro capitais inicialmente São Paulo Rio Belo Horizonte e há uma outra aqui Brasília Brasília e a ideia é qual é? é expandir depois adorável a gente aqui nessa sala tem também a presença da Maria Rita Stumpf que é a produtora desse projeto e colocar isso em pé deu um certo trabalho deu um certo trabalho é um projeto que tem a lei Rouanet e é 100% apoiado pela CCR que é uma empresa de mobilidade de vias terrestres de metrôs vias aéreas esse tipo de coisa está nos apoiando isso produz uma agenda para a gente que é muito interessante porém infinita adoraria que ela fosse infinita porque não dá para fazer uma resta só no Rio de Janeiro gostaria de ficar aqui e de fazer várias restas como ele é um espetáculo multimídia com muita projeção com muita luz com muitos áudios visual com áudios dos caiapós a gente toca o irapuru mas dentro da mata entendeu então todo o espetáculo nasce de um alvorecer com com vozes do Vila Lobos ligando um rádio e falando com a gente entendeu e a e a a própria voz dele vai se multiplicando e ele vira um coro um jogral um voos né e dali que sai a direção desse de todo esse espetáculo é de quem? é minha ah a sua eu pensei que fosse desse André Magalhães que está aqui não mas eu trabalho pela parte sonora eu trabalho com três diretores a gente se dá muito bem vamos dizer que o espetáculo seja fruto de de quatro linguagens então você que projetou todo o evento e organizou mas eu conto com cada um dos músicos ter uma uma equipe de músicos tão excelentes como eu tenho é um privilégio aí nesse momento sabe a bola vai para cada um e pega um solo e você ficar grato por estar ouvindo aquele som que vem daquele profissional mas Alexandre voltando para você que é o aqui eu acho que é o lado técnico da questão é o espalho da nossa história o oboísta é sempre o número um o Vila pelo que eu me recordo dentro da minha ignorância sobre a biografia dele ele era violonista era pianista mais algum instrumento que ele tocava sim no início da vida musical dele ele foi incentivado pelo pai então ele começou com que era um músico amador ele trabalhava no arquivo nacional e justamente ele começou com clarinete e violoncelo e como ele era ainda muito miudinho o pai adaptou uma viola uma viola de orquestra para ele tocar como um violoncelo então esses foram os primeiros instrumentos o violoncelo o clarinete seria o violoncelo e o clarinete muito posteriormente é que ele foi atacar o violão e o piano e o piano por último mas para o efeito de composição mesmo mas o violão ele nutriu uma certa paixão porque ele foi muito ligado aos chorões que eram essa vertente popular que a mãe não aprovava muito então ele estudava um pouco escondido agora nós sabemos que há todo músico tem uma relação muito particular com o instrumento e obviamente mantém esta relação mais ou menos afetiva com este ou aquele instrumento é uma coisa que está na personalidade de cada um no caso do Vila o que você acha qual é aquele instrumento em que ele revela o seu lado digamos artístico mais aprimorado é uma pergunta muito difícil porque ele escreveu tão bem para todos os instrumentos ele escreveu muito bem para o piano porque esses músicos que trafegam com vários instrumentos eu me lembro que o meu professor meu primeiro professor de violão dizia que o violão é o instrumento mais fácil de tocar mal e mais difícil de tocar bem e no caso do Vila eu fico imaginando qual dos instrumentos ele deveria achar digamos mais difícil de tocar com o qual ele não tinha tanta intimidade olha eu acho que parafraseando o que você disse é realmente todo instrumento ele precisa ser bem tocado então é difícil seja uma flauta doce que é um instrumento que basicamente se faz a iniciação musical com crianças é um instrumento muito difícil de ser tocado bem e o violão o piano enfim todos os instrumentos de orquestra exige uma dedicação enorme agora a situação dele como maestro porque o Vila está na história da sociedade brasileira devido àqueles grandes encontros em estádios de futebol com coros imensos da população em geral como você vê essa força que ele tinha de grande incentivador da música popular no Brasil eu acho que em primeiro lugar a gente vê o Vila muito como compositor apenas mas ele foi mais do que isso ele foi um educador um idealista ele queria um mundo melhor através da música a música era um veículo eu acho que mais do que tudo e ele ele tinha esse projeto do canto orfeônico e acabou sendo abraçado pelo governo Getúlio Vargas com o Estado Novo e tudo mais isso se tornou uma secretaria ele tornou-se então um membro do governo para realizar essa educação musical nas escolas que agora está voltando é lei e vai ter que ser implementada agora já há muito tempo é uma lei que não foi sancionada mas que não entrou em prática então nós teremos e depende de regulamentação é algumas coisas então teremos pelo ponto de vista educacional é muito importante o aprendizado musical há muitas pesquisas científicas que comprovam que o ensino musical não é para se formar músicos mas para se formar um cidadão melhor claro porque o trabalho musical é um trabalho compartilhado a sociabilidade é muito importante o aprendizado da matemática se torna mais fácil para uma criança que tem um aprendizado musical entre outros fatores entre outros fatores sem dúvida agora como que vocês uma pergunta que eu faria para os dois levando em conta que se trata de um projeto envolvendo um nome como Vila Lobos que é mais conhecido como nós sabemos dentro da música erudita embora tenha uma grande força como músico dentro da música popular brasileira como que vocês veem o futuro da música erudita no Brasil sobretudo na área instrumental vocês veem com otimismo lá na USP por exemplo como que está a escola de música nós temos um corpo docente até bastante grande são 22 professores atualmente e com a maioria dos instrumentos de orquestra não todos mas há uma uma quantidade de 50 vagas anuais que a gente tem o vestibular e formamos músicos com uma característica bastante diversa apesar do nosso curso ser majoritariamente de instrumentos de orquestra nós temos violão também mas também tem composição então temos grandes novas que já estão circulando dentro da área da música tanto popular quanto erudita aliás eu não gosto muito desse conceito de eruditismo então a gente está atualmente até deixando um pouco de falar música erudita para falar música de concerto música de concerto e isso traz mais público para as salas de concerto porque existe um mito muito errôneo de que a música clássica ou a música erudita é elitista no entanto os ingressos de música popular são infinitamente mais caros sem dúvida mas essa é uma questão de mercado também de mercado mas enfim existe um conceito e de formação educacional também sim com certeza e não há nenhum cidadão que não goste de música clássica porque é é é é um conceito também bastante é eu diria de certa forma enraizado na sociedade que a música clássica é coisa dos ricos assim foi um dia realmente a música nasceu nos palácios europeus e tudo mais mas isso acabou indo para a sociedade durante o século 18 posteriormente em 19 já tinha um outro conceito também para retornar aqui ao Brasil então é necessário que a gente crie possibilidades acho que esse espepáculo fala muito disso ele dá uma uma outra versão de Vila Lobos mais próxima da nossa realidade na qual existe um fio condutor que são os pássaros que estão presentes em todas as canções principalmente na do Vila que é o o Irapuru uma obra denominada assim mas na Baquenas Quatro por exemplo no segundo movimento que é o coral tem um determinado que quem for ao espetáculo vai perceber que tem um que fica lá que é a Araponga então que é está presente também de certa forma nesse espetáculo e é importante que a gente faça essa divulgação para trazer um público maior às salas de concerto para propiciar uma música de qualidade agora uma coisa interessante que me ocorreu é a questão do compositor e do músico de mesma nacionalidade quer dizer aquele que executa a obra e aquele que compõe terem a mesma nacionalidade havia antigamente um conceito de que brasileiros tocam melhor vila-lopos que estrangeiros assim como digamos argentinos tocam melhor que as obras do que os brasileiros qual é a opinião de vocês porque eu como apreciador da música mas sem ter nenhum conhecimento técnico sobre o assunto quando eu ouço um Turil e o Santos tocar o vila-lopos por sinal é um nome até que há muito tempo eu não ouço falar eu gostaria de ter notícias do nosso Turil mas quando eu ouço um Turil e o Santos eu sinto uma expressão maior do violão do vila-lopos do que por exemplo quando eu ouço um guitarrista estrangeiro por exemplo o John Williams que é aquele australiano maravilhoso que é considerado pelos estendidos que até hoje sabe o melhor guitarrista da atualidade o que vocês acham disso é verdade essa história da nacionalidade olha eu acho que em parte é verdade porque o compositor está ligado a uma língua a um sentimento do povo a uma maneira de expressão do povo eu às vezes chego a pensar que o silêncio oriental no japonês é diferente de um silêncio latino de um silêncio nórdico e quanto mais quando abrem a boca e falam e se expressam então a maneira de se expressar música italiana imagina fazer música italiana é é é um dialeto que que eles vão fazer melhor agora o que tem a música de maravilhoso de lindo é que nós podemos fazer Beethoven né da nossa forma latina que também é interessante a música resiste não significa que haja uma execução melhor ou pior mas uma que tenha um caráter mais autêntico eu acho que tem essas autenticidades que levam a simplesmente uma conclusão de que essa é realmente a língua do autor né se faz é uma orquestra alemã tocando os alemães é sempre um mas aí você pega grandes outras orquestras que também tocam e mais sendo conhecedoras de 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 das das articulações da maneira dos princípios que fazem a a a linguagem de Beethoven ser Beethoven né vamos dizer assim é eu diria mais uma coisa importante sabe eu posso voltar a um assunto entendeu uma coisa assim do Vila tocar violão e ele escreve todo o ciclo dos choros e o choro número um é pra violão aí ele faz as nove baquianas de 1930 a 45 lindas maravilhosas né e a primeira das baquianas é escrita para oito violoncelos aí tem então tem essa coisa de ele começar com alguma coisa que é muito seguro e conhecido e íntimo dele né uma outra coisa Ricardo estou querendo falar porque eu também vou pensando você vai dizendo seus temas aí e a gente vai aqui também loucubrando coisas uma coisa que eu acho maravilhosa em Vila é assim que a obra do Vila o espólio do Vila que foi feito pelo Henrique Gandel uma pessoa bem conhecida tem a Marisa tem o Léo aqui no Rio de Janeiro eram para duas esposas para Lucília e para Mindinha e depois esse espólio fica para a Academia Brasileira de Música que ele criou e durante muito tempo a Academia Brasileira de Música era o único órgão no Brasil que publicava a música clássica e eu costumo dizer então que o Vila mesmo depois de morto fez a roda d'água girar e a música continuar com seus próprios royalties sabe até hoje a arrecadação em torno do Vila é muito grande é muito expressiva agora voltando largando esse assunto e vindo para voos de Vila e o que o Alexandre acabou de dizer a intenção desse espetáculo é diminuir a fronteira diminuir as fronteiras entre a música dita clássica e a música dita popular com os arranjos da música a gente faz o Milton uma música que se chama Bicho Homem só que começa exatamente com uma re uma re instrumentação da Baquianas número um para cellos começamos o grupo todo começa tocando Vila Lobos e vira Milton mesma coisa que vai acontecer com Passaredo do Chico que começa com uma dança saque profana do Debussy que era uma obra que o Vila gostava demais e que vai influenciar muito o Quatro Horas várias obras do Vila tem essa história de Debussy presente você me disse que o Vila manteve contato com o André Segovia sim você acha que houve alguma influência nesse sentido o Segovia de tanto o Vila era o antropofágico o Vila vivia com Darius Milho foi aqui em 1918 em 1918 Milho esteve aqui com Pouco Oldel então várias obras tem o mood tem o cheiro da obra do Milho a música francesa e nem por isso ele deixa ele quando quando velhinho respondendo a uma entrevista me lembro que o jornalista perguntava qual foi qual é a sua memória qual é a sua maior emoção qual é o momento de maior êxtase que você teve em sua vida imaginando que ele fosse falar o campo do Vasco da Gama com 40 mil pessoas e coisas assim foi na primeira viagem que eu fiz a Paris em 1923 no final da viagem de um ano eu ouvi assistir pela primeira vez uma obra chamada Sagração da Primavera de Igor Stravinsky ele diz isso aos 70 anos de idade que foi o momento em que o coração quis sair do peito e ele vai passar boa parte da vida dele tentando o setimino por exemplo é a chegada dele no Brasil em 2024 em 2024 1924 bota 100 anos antes e ele escrevendo de memória o que tinha o que ele lembrava da Sagração então coisas incríveis nesse sentido citar outro sabe então eu tenho impressão que esse purismo é uma coisa abandonada em Vila por princípio assim quando como a gente muitas vezes as pessoas perguntavam ao Vila por que você não revisa suas obras porque elas estão cheias de erro ela diz no tempo de eu revisar eu escrevo outra revise você isso acontece muito na literatura acontece eu gostaria de saber disso sabe porque a gente pega uma partitura que tem erro aliás acontece em todos aqueles que escrevem em texto também porque às vezes você lê o texto e fica arrependido daquilo que escreveu mas aí já está publicado não tem mais jeito então mas é uma coisa natural em quem produz e está sempre com a atividade de criação na ordem do dia eu acredito que no músico também isso acontece 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 e agora esse voos de Vila é uma vamos dizer assim é um certo manifesto nosso é um manifesto em prol da música em prol de um vila generoso que está perto do Milton do Chico do Dori do Guinga desses povos todos sabe e existe aí uma como é que fala todos estão em torno da mesma mesa sabe celebrando mesmo a mesma música brasileira não é então é uma coisa sem sem fronteira bom estamos chegando ao final da nossa conversa eu é é O Alexandre fez menção aqui da inclusão, reinclusão da disciplina de música no currículo escolar básico. Eu acho importantíssimo. As minhas aulas no Colégio Pedro II, lá nos anos 60, tinham a disciplina de música também. Pelo menos num único ano. Eu acho importantíssimo a gente ter música nas escolas, cantar na linha nacional. É importantíssimo. Hoje a gente olha às vezes uma partida de futebol e vê que os jogadores não sabem nem a letra. Ou algumas cantoras que pegam a letra. O pior é tocar o hino segmentado. Tocam-se alguns acordes do hino. Eu tenho a impressão até que é uma execução ilegal do hino, porque há uma lei federal que, evidentemente, já está esquecida. As leis boas nós esquecemos. E há uma lei que indica, inclusive, o arranjo oficial do hino nacional para ser executado. E, nas partidas de futebol, nós percebemos que acho que nem um terço do hino nacional é tocado. É verdade. Bom, mas, olha, foi uma conversa muito agradável com os dois. E espero que voltem à academia em breve com novos projetos. Será um prazer. Quero agradecer muito ao Gil, a gentileza do presente, que me deu nessa obra de sua lavra. O estilo antropofágico de Heitor Vila-Lobos. Então, está aqui uma boa sugestão de leitura para os próximos dias. Muito obrigado. Sucesso para vocês neste evento que estão organizando. E, não, o nosso protocolo na academia não inclui perguntas, infelizmente. E eu, como bom discípulo da presidência, eu sigo regiamente o protocolo. Mais uma vez, agradeço muito a todos pela presença. E uma boa tarde e noite para vocês. Muito obrigado. Obrigado.